Meu nome é Cassiane, sou de Resende, Rio de Janeiro, sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental. Meu nome é Ana Regina, eu vim de Curitiba, trabalho como psicopedagoga, professora, docente no ensino superior e palestrante na área da inclusão. Oi, meu nome é Gabriela, eu sou do Rio Grande do Sul, sou graduando ainda em psicologia, não terminei a minha graduação. Participar do evento da Mayra Gaito é um divisor de águas, aqui nós aprendemos bastante técnicas com práticas, a Mayra veio com bastante teoria, nos ensinando aí realmente como utilizar o ABBA, que para nós, psicopedagogos, é tão importante. Participar da conferência de Autismo Brasil com a Mayra tem sido um divisor de águas na minha carreira, na minha profissão, tenho aprendido coisas sensacionais, tenho tido experiências maravilhosas que jamais teria em nenhum outro lugar. Estou aqui para dizer que é maravilhosa essa oportunidade que a gente tem, ainda durante a graduação, de se experimentar nesses cursos. E muitas vezes a gente permanece numa via ou em outra, com muitas dúvidas durante a faculdade. E eu deixo aqui o meu mais sincero sentimento de que se você for estudante e tiver a oportunidade de ainda se experimentar, sem ter finalizado a graduação que você faça. Porque é assim que a gente vai tecendo essas teias do universo, construindo todo esse conhecimento que hoje eu estou tendo a oportunidade de conhecer. Então participar desse evento será muito proveitoso para a minha carreira e com certeza aí da sequência nos estudos com a Mayra, com o Instituto dela, para aprender cada vez mais e assim incentivar e motivar também as pessoas que precisam aí desse atendimento, principalmente humanizando e entendendo cada vez mais esses processos do aprender e do incentivar também. Já sou acompanhante terapêutica e estou trabalhando agora com o modelo Daver e com o ABA e estou muito, muito, muito feliz de estar aqui. Então, obrigada por tudo. É isso aí. A partir de agora eu tenho um caminho certo para traçar, voltada para a questão do autismo e para ajudar todo mundo que precisa nesse contexto aí. Tamo junto.